Música TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre ele seja louvado Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo, João estava de novo com dois de seus discípulos E vendo Jesus passar, disse Eis o Cordeiro de Deus Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus Voltando-se para eles e vendo Que o estavam seguindo, Jesus perguntou O que estáis procurando? Eles disseram, Rabi Que quer dizer mestre Onde moras? Jesus respondeu, vim de ver Foram pois ver onde ele morava E nesse dia permaneceram com ele Era por volta das quatro da tarde André, irmão de Simão Pedro Era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus Ele foi encontrar primeiro o seu irmão e disse Encontramos o Messias Que quer dizer Cristo Então André Conduziu Simão a Jesus Jesus olhou bem para ele e disse Tu és Simão, filho de João Tu serás chamado Cefas Que quer dizer pedra Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amados e amadas de Deus Segundo domingo Segundo domingo do tempo comum Início desse novo ano Estamos no segundo domingo de janeiro Quantas graças o Senhor já vem derramando sobre nós E agora Nós vemos A narração desse evangelho Os Primeiros Dois discípulos De Jesus Eles eram discípulos de João E quando Jesus passa João Batista aponta Dizendo Eis o Cordeiro de Deus Quer dizer Eis o Messias Eis o Salvador E aí lógico Esses discípulos André E Simeão Ou Simão Vai atrás de Jesus E Jesus vê que eles estão seguindo É Jesus está sozinho E Jesus pergunta O que vocês estão procurando Estão me seguindo Por que E eles respondem Mestre Onde moras Essa frase de Mestre onde moras Tem meu irmão Minha irmã Toda uma conotação Não é que eles estão Não é que eles estão especulando A vida de Jesus Mas dizer Mestre onde moras E depois Jesus responde Vim de ver Quer dizer Mestre nós queremos fazer uma experiência contigo Onde moras Quer dizer isso Queremos estar perto de você E Jesus disse Vem Venha fazer a experiência Porque realmente Para aderir ao projeto do Senhor A gente tem que fazer uma experiência com Ele Não é automático Jesus sabia disso Então eles foram fazer a experiência Conviver com Jesus Pelo menos naquele dia Eram quatro horas da tarde Foram Ficaram com Jesus Searam Até dormiram na casa de Jesus Onde estava também Maria Já não estava mais São José São José já tinha falecido Mas com certeza Maria também estava Junto João Jesus morava Estava lá Maria também Então Essa experiência Desses dois Discípulos de João Que passam a ser depois Discípulos De Jesus Essa Ideia como eu disse De permanecer Com Jesus Tem que permanecer Para fazer a experiência Do amor de Deus O cristão católico Não pode viver Uma vida De passagem Que passa nas coisas Não Precisa permanecer Em Deus Ter forças Para Diante de tantos desafios Que nos Aparecem Todo dia Essa dimensão Essa força Então Aqui é a escolha De André E de Simão Claro que depois Jesus vai aparecer Vai estar Né? No lago De Genezaré E aí ele vai fazer O chamado Definitivo Vocês são pescadores De homens Vocês vão Agora ser pescadores De almas Eram pescadores De peixes Agora serão Pescadores De Almas Eles deixam tudo E vão seguir A Jesus Mas Eles já tinham sido Interpelados Eles já conheciam Jesus Já tinham estado Com Jesus Esse foi o segundo passo Primeiro foi De conhecer A Jesus Vem ver onde eu moro Faça a experiência Comigo E aí escolhem Aí André Que depois Conduz Né? Simão Vão até Jesus E Eles Vão Experimentar Em apresentar Para Pedro Jesus Que antes Chamava Cefas Né? Ou melhor dizendo Chamava Simão Né? E depois Jesus De Simão Chama Ele de Pedro Quer dizer Pedra E a gente Sabe por que O nome Pedra Né? Porque sobre ti Pedro Eu vou Edificar a minha igreja Então aqui Meu irmão Minha irmã Deus também Passa Neste mundo Nos chamando Chamando A cada um de nós Chamou André A João A Pedro Vai chamar Depois os doze Vai chamar Vai chamando Chegou até nós Também Nos chamou Cada um Para uma missão Cada um Para um serviço Deus chamou E a nossa resposta Precisa ser Uma resposta Voluntária Livre Alegre Porque são os chamados E o belo Que sempre O chamado Parte de Deus Sempre Ninguém Se antecede A Deus Porque imagina Se assim Aconteceria A pessoa Podia se achar Assim Eu sou melhor Que Deus Antes de Deus Me chamar Eu já me coloquei A serviço Eu sou o cara Então O chamado Sempre é De Deus Ele sempre Se antecipa Para nos chamar E nós vamos Dando o nosso sim Nós vamos Respondendo A esse chamado Então o chamado Ele é contínuo Todos os dias O Senhor Está chamando Recrutando Novos Para A luta espiritual Para o bem Das almas Então nós também Somos chamados Colocando Os nossos dons A serviço Do reino Para o bem Do reino Esse é o nosso Chamado Chamado de cada um De nós Para fazermos A vontade De Deus E Deus Os primeiros Estavam trabalhando Consertando As redes Eram Pequenos Proprietários De pesqueiro Deus o chama E o apelo E o apelo foi tão forte Que eles não puderam Resistir E vão Seguir a Jesus Então hoje também O Senhor está passando O Senhor vem passando Nas nossas escolas Nas nossas casas Nas nossas famílias Em diversos lugares Onde o nome de Deus É proclamado Nós teremos A possibilidade De Testemunhar isso De falar Desse amor E dizer também Assim como disse André ao sermão Encontrei O Messias Encontrei O salvador Da minha alma Encontrei aquele Que vai me dar A força necessária Para vivermos A palavra de Deus Então que o Senhor Meu irmão Minha irmã Possa abençoar você Nesse dia Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Salve Maria Imaculada Do Filho 1 2 2 2 2 3 2 3